chegando no Brasil uma cultura então muito hierárquica como nós todos sabemos e experimentamos na pele mas onde relacionamentos também são muito importantes, quer dizer, a gente nasce num grupo tem importância da família, tem importância do grupo de amigos, do grupo de colegas, enfim, então os relacionamentos são fundamentais para que as coisas aconteçam no Brasil o Brasil tem também muito a questão do pensamento mágico, quer dizer, a necessidade de se sentir seguro, o brasileiro gosta disso, precisa se sentir seguro e o pensamento mágico é nesse sentido da superstição e da religião então muitas vezes até o brasileiro vai a mais de uma religião para poder se garantir com todos os deuses e a nossa legislação também é uma legislação muito detalhada muito intensa nem sempre é usada mas pelo menos as pessoas têm a segurança de que a legislação está lá talvez possa na hora que eu precisar ela está ali o brasileiro tem a cultura brasileira tem uma necessidade de juntar o útil ao agradável quer dizer, o trabalho a gente trabalha muito diferente do que às vezes outras culturas pensam no brasileiro quer dizer, a gente trabalha duro mas também se diverte bastante duas outras importantes características da nossa cultura é a flexibilidade o jeitinho brasileiro para conseguir as coisas não é? e usar também a criatividade que está aí muito junto com essa flexibilização como é que a gente usa como é que a gente consegue uma situação nova como é que a gente consegue dar um nó em pingo d'água para solucionar uma determinada situação e o humor também é uma característica nossa para liberar um pouco da pressão e da tensão então o humor eu nem preciso dizer muito em termos do coronavírus no que é que começaram a surgir os problemas as pessoas se voltaram para um salvador da pátria alguém no topo da hierarquia que pode ser o presidente ou o governador ou o prefeito mas alguém em cima é que poderá nos salvar nessa situação e o que se viu é que quem está nessa posição lá em cima tem muita dificuldade em delegar então se estabeleceu uma discussão um conflito entre o presidente e os governadores entre os governadores e os prefeitos sendo que o presidente tem dificuldade em delegar mas não é só culpa dele a cultura faz parte disso os governadores tem dificuldade em delegar para os prefeitos e assim por diante são características da nossa cultura e logo houve uma politização e o conflito entre grupos a característica das culturas como a brasileira justamente é que os grupos lutam uns contra os outros e aí ficou uma coisa política então no fim as pessoas chegavam a esquecer do vírus você é a favor do presidente ou é contra o presidente você é a favor do governador ou é contra o governador e os grupos começaram a discutir por política deixando até o vírus de lado felizmente ao mesmo tempo se viram muitas ações comunitárias então independente dessa politização algumas ações aconteceram nas favelas por exemplo em que a comunidade decidiu fazer isolamento a comunidade decidiu implantar um toque de recolher independente do que o prefeito ou do que o governador estava dizendo até as gandes foram mais conscientes e fizeram um toque de recolher em Albaça elas morriam pelo menos de soluções houve improvisação de soluções criatividade brasileira funcionando e muito muita fé o problema é que lá pelas tantas as pessoas tinham simplesmente a crença de que se você rezar com bastante força o vírus vai embora o vírus não vai me pegar ou se eu se eu tiver um santo forte isso me livra do vírus essa semana até recebi uma um whatsapp onde circulava uma coisa assim vamos parar de chamar covid-19 e chamar convida-20 porque se a gente tiver muita fé isso vai resolver e vai parar o covid que é importante as pessoas terem fé isso é uma forma que ajuda elas a lidarem com a situação só que não é isso que vai resolver o vírus não sabe disso mas então começou a haver uma discussão também pela cura milagrosa então toda discussão em torno da cloroquina é simplesmente por ter algum remédio o brasileiro tem a necessidade de ter uma solução milagrosa para o vírus e se não é a cloroquina então que seja o Anitta que foi divulgado pelo ministro da tecnologia como uma possível solução as pessoas querem uma cura milagrosa qualquer que seja ela e no meio disso tudo o brasileiro continuou mantendo seu bom humor e fazendo piadas até sobre a tragédia e eu vou encerrar aqui com a imagem que surgiu logo quando o Ministério da Saúde decidiu não divulgar mais todos os dados que estavam divulgando regularmente e logo surgiu essa fotografia na rede o Ministério da Saúde virou o mistério da saúde porque os dados começaram a ser escondidos da população da Saúde